Oi, tudo bem? Quem tá aqui? Você sabe quem sou eu? Sou o seu, o seu professor, o seu professor de pijama, não é? E o seu nome? Fala pro tio. Hum, bonito nome, hein? Tio gostou. Então olha só, tem que marcar presença na aula, né? Como que marca? Você sabe, é só curtir o vídeo e escrever o seu nome nos comentários, tá bom então? Não vai deixar de fazer isso? E você conhece esse rapaz que tá aí na tela? Você sabe o nome dele? Você sabe que ele foi uma pessoa muito importante, né? Que a gente vive hoje graças a ele também. Isso aí, o nome dele é Jesus, tá? Você tem que lembrar dele toda noite e fazer suas orações pra ele, tá bom então? Então olha só, pega o seu caderno, lápis e borracha, se ajeita na cadeira, isso, se ajeita na cadeira, porque hoje, hoje, hoje tem aula afim! E o que que você vai aprender na aula de hoje? O que que o tio vai te ensinar? Hoje vamos ter o formando palavra com a letra J, vamos ter o qual é a sílaba e o ditado, hein? Tá preparado? Fala pro tio, tá preparado? Mas antes, o tio tem sempre que lembrar, você está fazendo o dever da cartilha? Tem que fazer! Isso, não pode deixar de fazer, tá? Sabe que tem o dever da cartilha pra fazer e tem a atividade que o tio deixa aqui na descrição do vídeo, não deixa de fazer nenhum dos dois, tá? Então olha só, vamos para a nossa primeira palavra? Caju Lê pro tio Isso, qual é a palavra? Isso aí, caju, perfeito G G Você E qual é a palavra? E qual é a palavra? Isso aí, G G Perfeito, hein? Deu pra ler? Conseguiu? G 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 Qual é a palavra? Isso aí. J e P. Está perfeito, hein? Continuando. J e M. J e M. Você reparou que aqui o J está maiúsculo? Porque é o nome de uma pessoa, né? Ó, você agora. Lê para o tio. Qual é a palavra? Isso aí, J e M. Então, sempre que for nome de pessoa, no início a gente coloca a letra maiúscula. Está certo? Vamos lá. Ti, jo, lo. Você. Qual é a palavra? Isso aí, tijolo. Já está lendo direitinho. Isso é importante. I, gre, Já. Você. Isso. Qual é a palavra? Isso aí. I, igreja. O tio está gostando, hein? Vamos continuar. Kan, j, ka. Você. Isso. Qual é a palavra? Isso aí. Kan, j, ka. O tio está gostando. Você está lendo direitinho. Tem hora que agarra um pouquinho mais. É só pensar que você consegue, tá? Ficou com dúvida? Pensa qual é a letra e qual é a outra letrinha que está junto. Aí você consegue. Trajeto. Você. Qual é a palavra? Isso aí. Trajeto. Está perfeito. Você sabe o que é um trajeto? Trajeto é um caminho, né? Que a gente segue para chegar em algum lugar. Julieta. Você. Isso aí. Então, qual é a palavra? Perfeito, hein? Julieta. Vamos lá. Opa. Agora não é vamos lá. Agora é qual é a sílaba. Prestou atenção no formando palavra? Então, como funciona agora? O tio tirou uma sílaba da palavra e você vai dizer qual é a sílaba que está faltando, tá? Então, vamos lá. Então, vamos lá para a primeira palavrinha? Qual é a sílaba que está faltando aqui para formar a palavra? Você sabe que desenho é esse? Que imagem é essa? Não sabe? Então, qual é? Essa imagem é... Que fruta é essa? Isso aí. E qual é a sílaba? Perfeito. Caju. Tá bom. Vamos lá. E agora? Isso é um... Não. Ele não é um hambúrguer. Tem outro nome. Isso aí. Então, qual é a sílaba? Isso aí. Ele é um jegue. E agora? Isso é um... Então... Você sabe que desenho é esse. Qual é a sílaba agora? Isso aí. Tijolo. Perfeito, hein? E agora? Isso é uma... É uma fruta. Conhece essa fruta? Hum... Conhece, né? Então, qual é a sílaba? Isso aí. O já. É uma jaca. E agora? Esse carro, ele é um... Então, qual é a sílaba? Isso aí. O gi. É um jipe. Opa! Agora é o momento do ditado. Eu, você, você e eu. Preparado? Naquele esquema, tá? Olha só. Quem tá aí com o meu pequeno, vai montar o ditado pra ele rapidinho aí no caderno. Tá? Pra ele poder fazer. Enquanto tá montando pra você o ditado, vai lá na cozinha e toma um copo d'água. Isso. Tá? Se quiser ir no banheiro, pode ir. Tá bom? Tio, te espero. Já voltou? Já tá tudo preparado aí? O tio pode estar? Então, vamos lá, hein? Número 1 é uma jaca. Número 2, tijolo. 3, jegue. 4, igreja. 5, canjica. 6, julieta. 7, trajeto. 8, caju. 9, jipe. E o 10, jaime. Conseguiu aí? Fez tudinho? Beleza. Olha só. O tio quer ver o ditado e quer ver a sua letra. Tá? Como que o tio vai ver? Você vai pedir pra mamãe, papai, quem tem que você tirar uma foto sua com o ditado, manda lá na página do nosso aula lá no Facebook. O tio vê. Não deixa de mandar, tá bom? Então, olha a correção. Foi bem? Fala pro tio. Acertou tudo? Então tá. Não esquece de mandar pro tio, tá? A xixente aula chegou no fim, hein? Mas foi fácil. Não foi ela de hoje? Então, olha só. Não esquece que tem atividade na descrição do vídeo pra você fazer. Mamãe, papai, quem tem que você vai baixar, vai imprimir, você vai fazer, tá? E não deixa de fazer atividade da cartilha, não. É importante. Tá bom, então? Olha só. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!